Liga, ela já é. Aqui você vai ver agora que os furtos de cabos de energia não param aqui em BH. Dessa vez, os bandidos atacaram as estações do MOVE. Já são mais de 20 pontos danificados. Os dispositivos são desligados e milhares de usuários do transporte em Minas Gerais estão prejudicados. A Denise Guerra foi fazer a reportagem, mas eu quero mostrar pra você o tamanho do prejuízo que o roubo de fios e cabos está causando na nossa Minas Gerais. Vamos ver. O aviso na entrada da plataforma do MOVE já alerta. O furto de cabos de energia tem impedido o funcionamento das lâmpadas, monitores e abertura das portas. Até o momento, a ação dos bandidos causou a interdição de seis plataformas e outras 15 estão afetadas de alguma forma em Belo Horizonte. Os usuários do transporte estão enfrentando problemas. Você não tem mais informação nos visores. A máquina pra você carregar o seu cartão tá parada também. Na estação Sagrada Família, na Avenida Cristiano Machado, das três cabines, uma está fechada há tempos. Nessa plataforma de transferência no bairro Palmares, uma cabine está interditada. Já esta, no bairro Cidade Nova, os cabos foram furtados há duas semanas. Fica na dúvida, né, em qual plataforma que espera, tumultos, ônibus. Eu acho um absurdo o pessoal fazer esse tipo de vandalismo. Todas as plataformas têm câmera de segurança, mas normalmente a ação dos criminosos não é flagrada, já que a câmera fica aqui na entrada. E as caixas com os fios de cobre estão na parte inferior da cabine do outro lado. A BH Trans disse que esse ato de vandalismo chama a atenção, porque exige um conhecimento elétrico, já que os criminosos trocam os cabos por outros mais finos, o que faz com que a luz da plataforma demore a ser desligada. Com isso, os bandidos conseguem fugir antes mesmo que os vigias percebam o furto. Os cabos são mais valorizados porque custam até o dobro de outros tipos de fios. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as ocorrências referentes a furtos de cabos são investigadas com a participação das agências de inteligência da corporação na tentativa de identificar os criminosos e a destinação dos materiais furtados. De acordo com a BH Trans, até agora foram levados 11 mil metros de cabos e o prejuízo chega a 23 mil reais. Dalva utiliza o móvel todos os dias e conta que a falta de informação nos painéis tem atrapalhado o deslocamento dos usuários. Já tive problema do ônibus informar lá no painel que ele estava chegando em 5 minutos e ele passar, não parar na plataforma. Então acontece também esse tipo de problema, né? Na Avenida Antônio Carlos, nove estações estão com problemas e quatro interditadas. É bem complicado. A prefeitura devia tomar, assim, frente e começar a consertar as coisas. Segundo a BH Trans, os técnicos da empresa analisam como deixar a fiação menos visível. A expectativa é solucionar o problema destas cabines em 30 dias, quando o estoque de cabos deve ser restabelecido por meio de licitação. Até lá, a população vai continuar tendo problemas. Precisa melhorar isso. Ou seja, a população continua recebendo em casa, no ônibus, no seu transporte público, a fatura da nossa, né? Da polícia, não. Da nossa incapacidade de combater um crime tão idiota quanto esse. A quem interessa a compra de cabos? A quem interessa? Tenho certeza que as polícias já têm essa informação. cria uma força tarefa e prendam essas pessoas. Chegou no estabelecimento dele, viu um cabo desse e não tem nota fiscal, é pra levar pra cadeia, irmão. É pra levar pra cadeia. Não bastasse o crime tributário, é suspeito de recepção. É suspeito de crime de receptação. Não é recepção que eu falei, não é receptação. Não quero falar disso não. Pula pra garra. É, eu quero...